Beleza, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Dark Lord 2. Lembra, a versão de Playstation 4, mas também de Superplay 2. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Agora nós temos que, aparentemente, ressuscitar. Ressuscitar, entre aspas, né? Reviver, que ele chama aqui. Outro... Outro antigo, né? Outro ancião, né? Que ele chama aqui Starlight Canyon. Vamos lá! Mesmo esquema. Vamos entrar aqui na Dungeon. Sete minutos. Ataque e derrota todos os inimigos usando apenas o Ride Pod. Falando em Ride Pod, eu tenho que... Tem que evoluir ele, né? Eu quase não estou usando ele. Eu tenho que... Eu vou pegar mais... Mais ele. Provavelmente eu não vou conseguir enfrentar todos os inimigos aqui. Por uma questão de... Por uma questão de... Que ele não está evoluído, né? Meu Ride Pod ainda está o inicial, né? Ó, já tem um... Uma Gell Stone aqui. Acho que é Gell Stone que fala. Já vou aproveitar e enfrentar isso aqui. Filho da Mãe. Aê! Tem que ficar... De costas, né? Tem que dar a volta ali no escudo dele. Um Giant Meat. Pegar aqui um... Baúzinho com mapa. Ótimo. Eu vou... Aí eu vou... Aí eu vou... Esse cara aqui eu acho que é melhor sem o... Sem o Giant Point. Ou... Sem o Ride Pod. O Ride Pod ele é meio lentão. Pelo menos... O meu, né? Tá muito lento. Mas também é pelo fato dele não ter... Nenhuma evolução, né? Então aqui esses de... Que usa escudinho eu vou... Eu vou no peito mesmo. E... Tem como ir pra cá, não? Só uma... Curiosidade, não. Acho que não. Acho que não. Vamos pegar a pontinha aqui. Deixa eu ver. Esse aqui eu vou usar o Ride. Nem... Nem sentiu a presença ali. Esse Run aqui tinha lá no... Mas eu acho que era outro nome. Mas era esse... Esse bonequinho aí. Então do escudinho ali. Do escudinho eu vou... Vou ficar na manobolência. Vai, filho. Então vem pra cá. Ah! Filho da mãe. Tá enfrentando um. O outro chegou ali na... Na maldade. Deixa eu dar um... Espectrum. Tá. Depois eu vejo isso. É... Ixi! Estragou? Ou é a cara do bicho? Não sei. Acho que não. Acho que é a cara dele. Deixa eu usar um pãozinho aqui. E... E não peguei o carinho de máscara ainda. Vai, 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 vai. Esse cara de máscara é muito chato. De máscara. É, uma máscara, né? Aí! Vem então. Ataca eu aqui. Ah! Não! Não era pra estar atacando. Pode. Caramba! Esse cara é muito chato. Nossa! Muito chato. Nossa! Não dá tempo de dar volta nele. Aí fica difícil. Aí! Aí nós dois... Aí fica complicado. Cara, que cara chato! E agora? Deixa eu ver se eu dou uma... Não adianta nada. Não vou falar nada, não. Cara, ele é muito chato pra dar volta. Vai, 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 vai. Toma! Toma! Sou sem vergonha! Tem que chegar sem ele ver. Caramba! Tem que chegar rápido. Não, 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 não! Ai, meu Deus! Ai, que raiva! Ele cai e ele levanta rapidinho. Não dá tempo de chegar. Vamos ver. Vai, 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 vai. Cai, cai, cai. Não! Eu queria que ele desse o pulo. Por isso que eu apertei o botão de... Que é o mesmo botão de ataque. Ai. Não deu. Quando eu quero que ele dê o pulo, não dá. Não! Não dá tempo! Peraí, se eu atirar nele? Se ele cair. Ou errei o botão? Fiquei nervoso. Agora foi culpa minha. Vai, vai. Ah, eu errei o botão de novo. Não, não vai. Não vai! Não vai! Eu vou tentar jogar essa pedra aqui nele. Se bem que de frente não adianta nada. Nem lembro mais que eu pego a pedra. Já vi. Tá que pariu. Vou tentar no hard pod. Toma, toma, seu dramado. Cara, esse bicho é chato demais. Se eu enfrentar. Pai eterno. Nossa, aí é o que tem. Ai, ai. Vamos lá, vou tentar no hard pod. Parece que no hard pod é um pouco menos pior. O que evoluiu aqui? Minha arma? Ou foi o personagem? Não, a arma não foi, não. 3 points. Para eu buildar ela. Tem que colocar exorcismo. Deixa eu dar uma olhada nisso. Eu acho que eu vou de hard pod com esse cara aqui. Também. Ele é bem forte. Vai! O bicho ignora. Sai andando de boa, tu viu? Não tem nada. Os bichos aqui são bem mais fortes que na alta danja. Deu uma diferença assim, gritante. Tomara que dê bastante XP também, né? Não fala... Não mostra a quantidade de XP, né? Mostra essas bolinhas que caem. Que seria uma espécie de XP, né? Mas... Quando é número... XP em número, né? Não sei. Será que muda aqui de alguma forma? Não sei. Deixa eu ver aqui que bicho que é. Não, não é o de máscara. É esse safadinho aqui. Olha só. O bicho é rápido. Deixa eu usar um... Pãozinho aqui. Pão já tá ficando fraco já. Ó, level up. Agora foi na arma. Deixa eu ver. Vou dar um build up aqui nessa arma também. Build up. Preciso de flaming light. Tá. Flame. Flame eu sei que é isso aqui. Deixa eu quebrar aqui três. Acho que eu tenho três pontos, se não me engano. Já vou... Colocar aqui na arma. Olha lá. Vamos ver. Já tô com zero ponto já. Depois eu vou colocando mais flame e depois light. Ah, esse bicho. Ele já viu. Já começou a tocar a musiquinha. Não, a Mônica. Será que a Mônica é rápida? É rápida. É rápida pra morrer. Não, 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 não. Eu apertei o botão errado. Não, 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 não. Esse bichinho, ele é muito rápido. Você já chega errando algum ataque? Meu Deus, isso aqui é um labirinto. Não, um cânion, não. Vem pra cá. Ai, ai. Tá ali, meu. Só for rápido. Ah, ele já me deu. Não. Não me deu. Vai, vai, vai. Um. Consegui. Ah. Filho da mãe. Não vou falar nada, não. O cara deu três hit em mim ali. Mal consegui enxergar ele. Ele já deu três hit em mim. Ele é muito rápido. Esse baixinho. Deixa eu dar um... Consertar aqui a arma. Tá. Ok. Então, o Max, a habilidade especial do Max, vamos dizer assim, é usar o Ride Pod. E a habilidade especial da menina é se transformar em monstro. E até onde eu sei, é só esses dois personagens que usa. Porque lá no 1, eram vários personagens que podiam usar, né? Cada um tinha uma habilidade. Aqui não. Cada um tinha uma arma também e tal. Aqui não. Aqui é dois personagens, mas cada personagem tem uma, vamos dizer, uma habilidade especial. O principal dele é usar o Ride Pod e da menina é se transformar em monstro. E parece, pelo que eu dei uma pesquisada, parece que os monstros evoluem também. Além do Ride Pod. Acho que eu vou usar o Ride. Não. Botão errado. Aí. Hum. Filho da mãe. Olha o streamer, o Ride. O Ride está muito fraquinho. Tem que evoluir ele. Tinta. Rápido, 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 que ele está de costas. Não, não, não. Não, não. Deixa eu ver quantos XP ele tem, o Ride. Agora eu não posso usar ele. 400. Mas acho que já dá para evoluir ele. Acho que já dá para evoluir ele. Vamos usar essa moeda aqui. Vamos ver o que dá. Moedinha da sorte. Oh, deu bom. Um anjo veio e restaurou completamente o seu status negativo. Não, 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 não. Dois chatos. Dois pedreiras. Ó, ele dá a corrida. Hum. Calma. Vem de cada vez. Ah, ganha. Tô ferrado. Ai, não. Ele começa a dar sequência e ele não para de bater. Não era para você pular para trás, seus gramados. Era para você atacar. Aí. Caramba, tem que ficar rodando, 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 rodando até ele. Tá, não achei a... A chave de sair ainda. Caramba, esse bicho aí é chato. Esse aqui, ele é forte, mas... O que eu queria é que você errasse o golpe na frente. Um bicho desse tamanho, você erra o golpe ainda. Mais uma moedinha da sorte. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. ABS bônus. ABS é ponto de evolução da... Deixa eu ver se carregado eu dou uma miguela. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ótimo. Ótimo. Me aproximei sem ele ver. Excelente. Aproximei carregado, né? Sem ele ver ainda. Caramba. A dificuldade aumentou. De uma... De uma dungeon para outra. Muito. Ai, se eu não vi essa... Se eu não me vi... Ótimo. Posso ter que derrubar. Já peguei o esquema desse aqui. Ele dá uma sequência inteira sem acertar. Beleza. Derrutei todos. Eu não... Não lembro ter pegado a chave de saída, não. A chave para saída. Eu nem sei o que é, qual é o item. Pegar aqui. Holy Crystal. Isso aqui é para curar, né? A menina cura também? Não. Eu só uso uma vez. Olha que safadeza desse japonês. Como que abre o mapa? Ah, não sei, não. Se tem algum botão que abre. Abre o mapa. Aqui, troca. Ah, tá. A saída está ali. Deixa eu apertar mais uma vez. Ele some. Tá. É o Select. Eu vou ver ainda qual que é o negócio que sai daqui. Nem sei. Ah, é aquele negócio lá. Ah, é um bife. Um steak. Nossa. Ok. Um bife para uma ave? Ah, essas aves são carnívoras. Esquece o que eu falei. Vamos salvar aqui. Mais um slot. Eu vou voltar lá para o Balance Valley. Eu vou curar, né? O meu robôzinho. O Ride Pod. Onde é que é que está o povo que cura? É lá onde fica o trem, né? Geralmente. É aqui? É. Station. Estação. 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 Falar com o velhinho para curar meu Ride Pod. Vem cá, velho. Eu vou dar um upgrade também. De curar primeiro. Eu vou dar um upgrade. Pode dar esse de 400 aqui. O que que ele faz? Faz um barril de água. Faz um barril de água. Mas ele não atira água. Ué. Não entendi. Foi nada. Ó. Esse aqui, ó. Shield. Esse aqui ele fica mais forte. Então eu vou guardar a experiência para comprar esse aqui. Logo. Ele fica mais forte. Não. Mais resistente, na verdade. Aumenta a defesa. Esse aqui, então, eu não entendi, não. Viaja suavemente. Através das... Das estradas Bump. Mais lentamente. Sei lá. Eu vou aumentar isso aqui, ó. Defesa. Mas é 600. Eu não tenho ainda. Mais um pouquinho consigo. Deixa eu ver a habilidade dele. Se eu chamar ele para o grupo. Eu vou chamar ele para o grupo. Porque ele... Eu acho que ele aumenta a... Aí, ó. Ele aumenta... Ele melhora as armas. E dá bônus... Bônus... De upgrade. De... De bônus de upgrade na... Deixa eu... Viver direto para lá. No robozinho. Eu vou direto para o Canyon. Deve ter salvo antes, né? Mas, enfim. Vamos lá. Nem vi o desafio... A condição lá. Lynn, realmente, parece que está sofrendo. Quando eu a vi como essa, mãe... Eu me lembro de novo... Até quando você me ensinou, quando eu estava morta. Mãe, eu vou morrer? Não seja bobo. É claro que você não vai morrer. Mas minha cabeça... É tarde demais, mãe. Chame o... Sacerdote. Não se preocupe, meu amor. Não se preocupe, docinho. Apenas descansa e você se sentirá... Melhor. E mesmo assim, o preste está de folga, hoje. Então, se você não aguentar mais um pouco... Você não será capaz de ir para o céu. O que? O que? Isto fede. Ele lembrou da mãe dele, né? Quando ele lembrou da linha, ele lembrou da mãe dele. Ok. Vamos lá. Vamos usar o nosso Ride Pod. Já chega na ignorância. Pou, pou, pou. Pronto. Sai do Ride. Eu acho que eu tenho que ficar com o Ride, né? Para a experiência ir para ele. Eu acho. Não sei, não. É só um AX, hein? Esse aqui eu tenho que ir na rapidez. Ó. Desgramado. Filho da mãe. Dois bichos soltando o projétil. O bicho não tinha no um, não. Eu vou na velocidade do saci. Vai, 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 vai. Não, não, não. Ah. Agora a briga do roda-roda. Isso. Dá pulo. Dá pulo. Bem longe. Deixa eu chamar ele para cá, que tem um outro ali. Vamos lá. Roda-roda. Roda-roda. Toma, toma. Safado. Esse aqui eu vou de Ride Pod. Toma aqui, seu safado. Acho que eu tenho que ficar com um Ride Pod para eu matar. O que é aquilo? Um elefante? É inimigo? Acho que é inimigo. Meu pai. O de Ant-Mitch. É um... Olha lá o que que fez com o meu Ride. Poxa. Quando ele ia pegar 600 de CP. O elefante atacou bem de frente dele e ficou machucadinho, coitado. Mas já peguei o Giant Meat. O... Bife gigante, vamos dizer assim, né? Para cá não tem nada, não. E... Já posso sair daqui, né? Mas eu vou... Deixa eu ver. Já posso evoluir essa arma, né? Ipter. Exorcismo. O que que dá exorcismo? Ah, isso aqui dá exorcismo, guys, ó. Light Element. Vou quebrar três aqui. Ah, eu só tinha três também, né? Vou sintetizar aqui com a arma. Vamos ver o que que falta para... Tem que evoluir exorcismo, né? Tá. Vamos continuar aqui. E... É uma mecânica simples, mas muito gostosinha. Tem um negócio de água ali, que só cura uma vez. Num curava quantas vezes você quisesse. Aqui só cura uma vez. Uh, roda-roda. Vamos ver se eu consigo... Não. Pera, 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 pera. É, tô começando a... Começando a aprender a lidar com esse roda-roda. Ai! O que que eu falei? Não posso falar nada. Pera aí. Boa. Não pode travar a mira nele. Não, poder pode, né? Mas fica mais fácil se você não travar a mira nele. É isso que eu quiser. Ô, sono! Eu travo a mira em quem eu quiser. Você não manda em mim. Calma, hater. Ixi, eu tô sem o Red Pod. Nossa. Acho que a menina é melhor com ele. Porque já na... Não deu. Na violência já com ele. Pode conversar. Opa, da menina já deu um... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Dá um build up. Smash Beast. O da ponto de... Smash. Isso aqui dá ponto de Smash. Quebrar quatro cristalzinhos. Sintetiza a Karma. Deixa eu ver aqui pra dar birabe. Ó, o Smash já foi. Não. É isso aqui, ó. É o de baixo. Smash Beast. Vou aumentar o Smash enquanto... Que é o que menos tem a arma, né? Pegar mais um baú. Rogue Hawk. Esse deve ser... Negóis de construção, né? Ou evoluir as armas, né? Todos os itens aqui dá pra evoluir a arma, basicamente. Só a tinta que eu vi que não dá pra evoluir a arma. O resto... Aqui é a saída. Eu tenho até o... O meat. Até o bife pra sair, mas... Eu vou dar mais uma explorada aqui. Deixa eu dar uma... Abrir o mapa. Os bichinhos sempre ficam juntos. Olha. Ele sai rolando ainda. Eu tô batendo um e o outro tá me comendo vivo ali. Olha. Não, não. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Me ajuda a te ajudar. Isso, para. No meio do caminho. Vai dar Game Over. Esse aqui é teste pra cardíaco, meu amigo. Você tá louco. Agora eu fiquei com medo de morrer, hein? Hum. Ah, Joystone. Eu tenho que pegar aquela Joystone. Deixa eu ver se eu consigo chamar isso aqui. Opa. Toma. Tem que chamar esse bicho. Tem que chamar esse bicho. Tem que chamar ele, hein? Nossa, tô com muito medo de morrer. Vem pra cá, seu salto. Ah, ele foi pra lá. Não, não, não. Não me veja, não me veja, não me veja. Não, 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 não me veja. Ah, não. Não vai, não. Vai, não. Vai, não. Não vai me ver, não. Com certeza que não vai me ver. Pegar aqui. Pega Joystone. Isso. Não pega, não. Não pega, não. Fica batendo aí no ar. Teste pra cardíaco, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo bater nele. Falar nada, não. Não vou falar nada. O que é isso aí? Caramba. Pega, filho. Que sufoco. Vou comprar. Entende, cura. Urgente. Dá uma recuperada aqui na arma. Agora o mapa? Nossa. Olha o que que tem ali. Não, isso. Fica batendo no ar. Olha o elefantezinho que tem ali. Eu vou dar o pinote daquele elefante ali, mas nem a pau que eu vou enfrentar esse bicho. Tchau. Ele é muito forte. Olha o outro ali. Tem um baú ali. Será que eu consigo pegar esse baú? Não. Teste pra cardíaco. Será que é uma isca? Tem essas bombinhas. Deixa eu ver. O cara tá bem ali do lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vai! Não, matou a coelha. Era pra pegar o bombão. Eu tô preso. Eu tô preso, senhor. Eu tô preso. Em nome de Jesus. Deixa eu sair daqui. Pega o baú. Pega o baú. Pega o baú. Não ataca no ar. Pega o baú. É o mesmo botão de atacar. É o mesmo botão. É o mesmo botão de atacar. O problema é que a menina já tá caída, entendeu? Então a chance de dar game over aqui. Se eu cair com ele, dá game over. Aí ele pega o baú. Não. Não pega o baú. Ele fica atacando no ar. Tem que deixar aquele baú pra trás. Tem um baú aqui. Pega o baú. Pega o baú. Não vou falar nada, não. Não vou falar nada. Será que tá em modo em batalha e ele não pega o baú? Será que é isso? Tem um baú ali. O que eu vou enfrentar? Não, não, não. Espera aqui. Deu! Meu Deus. Dois, 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 dois. Sai fora, sai fora. Não, não tem baú porcaria nenhuma. Era do outro lado. Sai, 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 sai. É do outro lado o baú. Caramba. É essa fase, tô passando sufoco, hein. Aqui não tem mais nada, né. Tá, vamos... Bora, 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 bora. Ali é onde que tá o elefante, né. Aqui sozinho ali é o elefante. O resto é dois juntos. Então, vou ignorar esses... Se quiser ir embora. É, se continuar tenso assim, eu vou ter que fazer um grindzinho, hein. Evoluir essas armas. Essa danja aqui tá pesadíssima. Tem um grindzinho chato. E ainda dois juntos. Estão divididos em pares, não estão nem separados. Bora. Chama a águia aqui. Cadê o... O mit. Se bem que o desenho do mit aqui, você tem que usar muita imaginação pra você... Esse aqui é um mit. Esse aqui é um bife, é onde? Enfim, galera. Já deu 43 minutos de vídeo. Já deu um tamanho bom. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou no trem. O que que vem de... O que que vem de pão? Quem tem de cura? O trem, tem alguém que vende? Quem tem de cura? Se você tem de cura, eu tô gastando muito, muita, muita cura. Como que vai lá no trem, pai? Aqui... Aqui não... Ninguém... Ah, já vou arrumar aqui o... Ué? Quem que arruma agora o Ride Pod? O Ride pode estar ruim, você não arruma mais, porque você tá na minha equipe? Estou pronto ainda. Então vou chamar outro aqui pra minha equipe. Vou adicionar você pra minha equipe. Olha... Deixa eu ver... Ó... Sai mais monstros... Mais... Mais itens dos monstros. Isso que vem de o que mesmo? Deu um Powder, não. Deixa eu ver se ele arruma agora o... Ah... Prepare... Beleza, já reparou. E vou dar um Upgrade. Deixa eu ver. É, ó... 594, ó. Por um pouquinho eu não dou esse Upgrade aqui. Paciência, né? Eu acho que eu tenho itens de cura aqui. Pães. Ou não? Ó, tem esses pães aqui. Só que eu não sei onde que tá a padeira. Caracter. Sense Back 3. Onde que fica ela? Os outros personagens. Eu chamei... A padeira se juntou ao meu grupo. Não sei. Será que fica algum lugar aqui na estação? Não. Enfim, pessoal. O vídeo já deve ter dado um tamanho gigantesco. Vou ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar aí. Explorando, né? O Vale aqui, né? O Balance Valley, né? Que eles chamam. Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui! Então vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.